E no último domingo nós tivemos aí as eleições 2018, nós estivemos aqui na TV Metrópole, eu junto com o Humberto que está aqui comigo, Humberto Assunção, nós estivemos aqui acompanhando a apuração dos votos, levando até vocês informações e é por isso que hoje eu convidei o Humberto para estar aqui no meu programa para a gente falar um pouquinho sobre isso, o que é que nós encontramos de difícil ou não, o que é que nós achamos, eu não, ele vai ser mais ele que hoje ele é meu entrevistado, como é que vai Humberto, tudo bem? Olá Sônia, aqui a minha saudação muito carinhosa a todos os ouvintes, a todos os telespectadores aqui do programa, foi aquele ufa na eleição, finalmente um segundo turno e eu tenho andado feito pesquisador nas ruas, perguntando em quem você vai votar nesse segundo turno, porque aqui dentro, no meu coração também, fica essa, reside agora essa grande interrogação. É, é um incógnito, né? É um incógnito e nós não podemos agora escolher o candidato, assim, são poucos dias, mas não podemos apenas escolher o candidato, nós precisamos analisar muito bem as duas propostas e tem alguns quesitos, essas duas propostas, que devem ser pesados e bem pesados na balança, porque é o futuro do nosso país que está ali. É, e nós como comunicadores, claro, né? Nós aqui estamos imparciais, porém nós temos também as nossas convicções, nós temos as nossas opiniões também e as nossas ideologias, né? Neste caso, neste momento que nós estamos aqui falando com vocês, a nossa maior preocupação é que você seja consciente na hora do seu voto, ainda dá tempo, continue pesquisando cada um dos candidatos, né? Observe as propostas realmente e, a partir daí, sim, você aí faz o seu voto, porque a maior preocupação das pessoas hoje é aquela questão de eu vou votar em um porque eu não quero que o outro seja eleito, eu vou votar no outro porque aquele ali, quer dizer, não existe aquela questão de eu vou votar porque eu acho que ali eu acredito naquela proposta, é só para o outro não entrar, então isso é que é complicado. Tem até quem vote sem querer nem saber quem é o candidato, mas quer saber se não, dizem assim, eu não quero perder o meu voto, então quem está ganhando aquele, não importa quem é, eu vou votar para não perder o voto, e não é assim. E também quem vota ouvindo o outro, ou porque a família quer que vote, ou porque o colega vai votar naquele, aí eu vou votar naquele também porque meu colega quer, gente, isso não pode uma coisa dessa. As suas contas, as suas contas, quem vai pagar é você, não é seu colega, sua família, aquela pessoa que pediu para você votar, então você tem que tomar cuidado, o que é que você vai fazer, porque próximo ano nós nem sabemos que quadro econômico nós vamos encontrar. Nós temos um dito popular que diz, a voz do povo é a voz de Deus, perfeito. Agora precisamos falar com o nosso coração, cada um votar nessa hora da eleição, a nossa voz é o voto, então votar com a nossa convicção e não com o empurrar da carruagem que os outros fazem, esse é o segredo. Porque quando nós votamos com a nossa convicção, quer dizer que nós analisamos, que nós pensamos e que nós estaremos com a consciência tranquila que estamos escolhendo aquilo que no nosso entendimento é o melhor para aquele momento no nosso país. E no Ceará nós tivemos aí o CID, com uma votação muito expressiva, o Camilo também foi um dos mais votados governadores, o número de votos foi tão expressivo que nacionalmente todo mundo falou sobre isso. Além de todos esses, nós temos a deputada estadual que foi eleita agora, a Érica Amorim, que também foi a mulher mais votada do Estado do Ceará. Uma revelação, e tudo leva a crer que pelo tônus político do prefeito de Calcaia, Naumbi, o grande incentivador dessa candidatura de Érica Amorim, sua esposa, a primeira-dama, por esse tônus político deles eu acredito que tem tudo para fazer um grande mandato. E a cidade de Calcaia, ela fica realmente numa situação muito privilegiada, porque há o interesse da deputada fazer crescer a gestão municipal. E a gestão municipal fará tudo para que o nome da Érica Amorim, a deputada cearense, a deputada de Calcaia, tenha uma projeção bem especial. Então, essa do Camilo, a gente já esperava. Já, já esperava. Foi um estouro de votos. Isso quer dizer que a população realmente aprovou a gestão dele como governador, não é? Ficou mais do que provado isso. Eu até diria que, além da população aprovar, ele usou uma receita muito dele, muito particular, e ele se tornou aquele popstar da política. Com muita facilidade, quem conhece o Camilo de antes, quando ele era deputado, na facilidade que ele tinha de conversar com o sindicalista, com pescadores, a gente sabe que ele é um camarada afeito ao diálogo com o povo. Mas a postura que ele tomou, a partir do momento que ele assumiu o governo do Estado, foi realmente de um popstar na política. Ele deu aquele sorriso fácil, ele caminhou no meio do povo. Famosíssimo pelas selfies. Ah, as selfies. Ele é o cara mais habilidoso, sem dúvida, em qualquer tipo de modelo de Android ou iPhone. Ele sabe tudo porque ele não erra o dedo e tira sempre uma foto. É verdade. Com isso, você veja... A popularidade, né? O efeito é a popularidade, o efeito nas redes sociais. Todo mundo tem uma foto com o Camilo. Então, aquilo ali foi uma propaganda espontânea, gratuita, que ganhou, por simpatia mesmo, o agrado da população, com o voto na urna, que é o que importa. É, inclusive, esses candidatos que tiveram esses votos tão expressivos, nós também tivemos surpresas com alguns candidatos que não entraram, né? Que todo mundo achava, tinha certeza que entraria. Esses candidatos não entraram, tanto para deputado federal, estadual, senadores. Então, houveram sim algumas surpresas, né? Outras não. Nós já esperávamos, como é o caso do segundo turno para presidente. Acho que todo mundo já esperava, até porque as pesquisas também já indicavam isso. E a gente viu que realmente as pesquisas, elas mostram o quadro real da situação. Vai bem próximo. E a surpresa maior foi o Eunício. Pois é. Presidente do Congresso Nacional. Nem esperava. Aí você vê, naquela apuração, quando nós estávamos ali, para mim foi uma surpresa ele ficar em terceiro. Foi. Mas mostra o seguinte, o Senado, ele teve uma renovação nunca antes vista. Foi uma coisa absurda. Todos os estados deram uma mexida aí, mudando o pessoal no Senado. Os representantes. Isso mostra, dá para a gente acreditar que a população, involuntariamente, ela vai tomando uma atitude diferente na escolha dos seus representantes. Nós tivemos também agora uma mudança a mais na Câmara Federal, onde o número de mulheres cresceu bastante. Isso é muito bom. A mulher, que praticamente é metade da população e metade do eleitorado, tem que ocupar mais espaço. Tem que estar mais presente. E, desculpem aí os colegas homens, mas a mulher, ela é mais zelosa, sabe? Na hora de fazer o trabalho político, ela tem demonstrado isso. Tem as exceções. Mas nós precisamos cuidar melhor desse país e ninguém cuida melhor da casa do que uma mãe amorosa. E nós precisamos, no quadro político, um número maior de mulheres e um número maior de pessoas qualificadas. E honestas. Honestas. Sabendo quais são as funções do cargo. Porque o problema no Brasil é que muitas pessoas se lançam em campanhas para vereador, para prefeito, para o que for, para deputado, em busca do emprego. Aquele emprego para ter o salário e as benesses do poder. Não sabe nem qual é a sua função. É comum você encontrar vereador, por exemplo, dizendo, eu fiz a rua. Ele passa por cima de tudo e acaba puxando para si um papel que é do executivo. Então, essa confusão toda, essa falta de ciência do seu dever e do seu papel, ela atrapalha o Brasil. E o Brasil, para ser corrigido, não o corrige lá de cima, não. É da raiz. E a raiz está nas comunidades, está na minha família, na tua, na tua rua, na minha rua, no nosso município, na nossa cidade. E aí vai mudando o país. É isso aí. No último domingo, nós estivemos, a nossa equipe esteve também aí nas ruas do município de Calcaia. E a Rosana Bandeira, a nossa repórter, esteve conversando com a então, na época, candidata, a deputada estadual, Érica Muri, e o atual prefeito, Naumia Muri. E nós vamos relembrar, então, esse momento agora, tá bom, Humberto? Vamos lá? Ok. Nesse momento, nós estamos aqui na escola Danilo Dalmo, da Rocha Correia. E você confere agora a palavra do prefeito, Naumia Muri. E aqui a gente vai, Deus quiser, ter a certeza de uma vitória, porque eu acredito que vai vir a vitória, porque eu estou trabalhando. Reflete na eleição da Érica e do Domingos Neto. Se Deus quiser, a gente vai conseguir ter uma boa votação para que a gente tenha aqui, a gente sabe que o trabalho da gente tem que ser, cada dia é melhor. Mas a gente sabe que a gente fez muita coisa, mas tem que fazer muitas coisas para fazer. E a gente sabe que o povo sempre está cobrando, mas a gente pede a paciência da população, sabe, da necessidade de fazer, ou do outro, quer que faça sua rua, quer que faça seu bairro, iluminação, quer que faça a saúde melhorar no seu bairro. A gente está, cada dia, trabalhando para fazer um melhor trabalho. E aqui eu tenho certeza que as pessoas, essa votação de hoje, ela vai ser um reflexo do trabalho que eu venho fazendo no município de Calcaia. Prefeito, e a expectativa em relação a presidente e, claro, governador? Também tem que ser todo um trabalho em conjunto. É, eu acho que cada um tem que votar bem para poder saber que esses quatro anos estão na nossa mão. E se a gente escolher mal, a gente vai ter uns quatro anos ruins. Se a gente escolher bem, a gente vai ter quatro anos bem. Para que a gente consiga ter esses quatro anos, ter mais melhoria para a nossa cidade, Calcaia, o Ceará e as cidades do Brasil todas. E, claro, depois das palavras do prefeito Dalmi Amorim, todos os calcaienses têm curiosidade em saber qual a expectativa da candidata a deputada estadual, Érica Amorim. Vocês vão conferir agora. Ah, eu estou muito feliz, estou muito entusiasmada, estou otimista. Como eu estava dizendo, o trabalho foi feito. Nós nos dedicamos durante todo esse período para levar nossas propostas, conversar com o máximo de pessoas e alcançar o máximo de pessoas. Realmente é uma campanha curta. Nós temos aí 184 municípios. Seria impossível a gente conseguir percorrer todos. Mas, dentro do nosso melhor, né? E eu acredito que os frutos a gente vai saber mais tarde, mas que a gente vai colher bons frutos desse trabalho, dessa dedicação. E grata também a Deus, a todos que estiveram com a gente, engajados. A gente está muito feliz. A gente deseja realmente que a nossa nação, né? Viva um novo momento, realmente representantes comprometidos, pessoas que realmente estejam ali para trabalhar, para representar os menos favorecidos. Esse é o meu desejo, né? De lutar por redução de desigualdades, como eu disse durante a minha campanha, na defesa da infância, das mulheres, enfim, de vários públicos. Mas eu acredito que um momento de políticos realmente mais comprometidos, mais dedicados com as suas propostas e com as pessoas que os confiaram o voto. Então, que Deus possa realmente estar abençoando a nossa nação, nossos estados, nossos municípios e que a gente tenha aí boas pessoas eleitas e realmente comprometidas com os trabalhos e com a população. É isso aí. Neste momento, ela ainda não esperava. Aliás, esperar, ela esperava. Ela não sabia que já seria a próxima deputada estadual mais votada do estado do Ceará. Então, parabéns, Erika Murim. E que você consiga aí trazer para o nosso município muita coisa boa, né, Humberto? Que Deus abençoe, que dê luz, que dê apoio, porque precisa ter esse apoio, não é sozinho uma andorinha só, não faz verão. Não, faz não. Mas com persuasão lá no Legislativo, com a postura decente, politicamente falando, vai com certeza ter o amparo da sociedade para realizar aquilo que é mais importante, que é o conserto dos desacertos que tem feito aí ao longo dessa política maluca que nós temos visto no nosso país. E Calcaia vai estar com certeza numa caixinha muito especial do trabalho que há de ser realizado por Erika Murim à frente do cargo de deputada federal, deputada estadual. E por falar em Calcaia, esta semana já estamos aí com os eventos para comemorar aí o aniversário do município. Segunda-feira agora é feriado em Calcaia, né, dia 15, e nós estivemos registrando alguns momentos que nós vamos já já mostrar para vocês no próximo bloco. Mas agora nós vamos conversar aqui, que conversando com o Humberto aqui, eu descobri que ele também tem outros talentos, né, ele estava falando aqui que ele tem uma outra profissão, inclusive ele é formado. Fala um pouquinho sobre isso, Humberto. É, das profissões, eu gosto muito de brincar e dizer o seguinte, se estou vestido não devo ao jornalismo, desculpa, mas não devo ao jornalismo, não devo ao cerimonial, não devo a outras profissões, mas devo sim à relojoaria. Foi com a relojoaria que eu ganhei dinheiro, viu? Eu vou até fazer uma propaganda aqui, muito obrigado, João Araújo Sobrinho, dono da Casa dos Relojoeiros, que hoje está à frente ao seu filho, mas foi quem no começo lá me deu muito apoio e eu me formei em micro e macro relojoaria mecânica e eletrônica, com especialização em relógios antigos. Entenderam aí? Vocês entenderam? Por falar em relógios antigos, ele estava falando que ele restaurou um relógio que faz parte da história do município, não é? O relógio da Torre da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, foi restaurado por mim no ano de 1993. Aquele relógio, ele tem uma história bonita, viu? Aquele relógio, ele veio para Calcaia como um presente de uma família, aquele relógio é francês, uma família da Europa, deu. Mas esse relógio parou em Calcaia, mas o destino dele seria a igreja de Crateus. Temos as estradas muito ruins, não teve como esse relógio chegar lá, passou muito tempo aqui e a Diocese disse, não, instala aí na Igreja de Calcaia, Nossa Senhora dos Prazeres. Aquele relógio, Sônia, ele tem lá em cima a máquina, que é grande, mas não tanto como você possa imaginar com a torre, é uma máquina só, para você acertar os quatro mostradores fora, ele tem um único mostrador de 15 centímetros de diâmetro, é pequeno, você segura com a chave aqui, você está acertando aqui, lá fora, os seis ponteiros, aliás, os oito ponteiros estão rodando, lá fora. E aquele relógio, naquele ano, ele estava o paroco de Calcaia, era meu tio, de saudosa memória, padre Vital Elias Filho. E ele me ligou, aflito, que estava caindo, o mostrador caindo, porque os mostradores têm 1,60m de diâmetro, em madeira, e a madeira estava apodrecida e revestida com porcelana, número por número, em algarismo humano, com porcelana. Ele vem com um negócio muito especial, aquele relógio, os ponteiros já, aqui a marizinha é muito forte, e caindo e correndo risco de acidentes. Eu vim, removi os quatro mostradores, e lá tinha um ninho de coruja que chamou a atenção até do pessoal do Jornal Diário, que veio fazer uma matéria quando eu estava lá, era outra coisa interessante. A batida do relógio, ele conta as horas, por exemplo, 11 horas, ele conta as 11 horas, 5 minutos depois ele bate de novo, 11 horas. 5 minutos, 1 minuto. Ele repete a batida. E é um sino, o sino deve ter uns 90cm de altura, se ele estivesse aqui no chão, e um martelo, minha irmã, que é um martelo. E o meu auxiliar estava próximo lá, e eu acidentalmente acionei o sino, e quase que ele voava de dentro daquela torre. É um negócio extraordinário. Aquele relógio, olha, é dos mais raros que tem. Esse, Calcaia, tem uma preciosidade, tenham cuidado, zelem, segurem, porque esse relógio da marca Jules Kretchen, do ano de 1888, é uma preciosidade. Nós tínhamos outros relógios bacanas aqui. Tinha aquele da igreja, o mais elegante de todos era da igreja, lá do coração de Jesus, na Duque de Caxias. Ele tocava o carrilhão, tinha os pianos lá, o bicho tocando, sabe? Muito bonito. Só que hoje não existe mais esse relógio lá. O jogo de sino está abandonado, e colocaram um relógio eletrônico que substitui. No Antônio Bezerra também foi substituído, foi colocado um relógio eletrônico. Não sei se é porque eu conheço um pouco da área, e sou um saudosista, eu sou fã de preservação. Então eu penso que deve ser segurado, preservado, porque tem uma história, e é uma história muito bonita. História bonita é a sua, depois que você falou de tudo isso, olha que interessante, né? Então aí, mais uma curiosidade a respeito do nosso colega de trabalho aqui, Humberto Assunção, e você que gosta de história, de cultura, olha que coisa maravilhosa. Vai render uma matéria depois, com certeza, viu? Quero agradecer a sua participação, Humberto, e eu espero estar sempre com você aqui na TV Metrópole, e sempre que precisar de mim, estarei com você. Eu é que te agradeço, foi muito bom estar com você, e toda a equipe no domingo. Ficou estranho, porque a gente saiu daquela preocupação com o candidato, e ficamos com a preocupação maior de levar para o nosso telespectador a informação do que estava acontecendo naquela hora. E verdadeira. Verdadeira, sem sombra de negócio de fake. Então a você que está ligado na TV Metrópole, canal 16.1, o nosso agradecimento do fundo do coração, por toda a dedicação dessa audiência, e pelo que nós vimos aqui, vai estar sempre crescendo, vai estar sempre maior do que aquilo que se pretende, porque Deus está na frente do projeto, aqui da Fundação José Palsidoni Peixoto. Se Deus quiser. Então, obrigado pela sua participação, fique comigo. Aliás, antes de chamar o nosso intervalo, lembrando que o Humberto estará aí também, junto com a TV Metrópole, com toda a equipe, a produção, apresentando o JM Notícias, não é isso? JM Notícias, não é, Pompom? Então, aguardem, porque vem novidades aqui na TV Metrópole, e o Humberto estará aqui trazendo notícias atualizadas para você do município de Calcaia. Não só do município de Calcaia, mas da região metropolitana, não é isso? Além da região metropolitana, porque nós vamos fazendo uma comunicação, pelo que preconiza a informação verdadeira, o berço da informação jornalística pura, ela não pode ter fronteiras, e nós estaremos fazendo, sim, tudo aquilo que possa ser levado ao alcance da população, onde chega o potente sinal da emissora, mas também indo mais além, porque hoje nós temos o advento da internet, que nos permite estar sendo vistos e ouvidos em todos os lugares do mundo. Então, aguardem, que o Pompom está preparando, e logo, logo nós estaremos com o Jornal da Metrópole no ar. É isso aí. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.